Música Há alguns anos atrás, a Marinha trouxe o boxe para o Brasil e nesta quinta edição dos Jogos Mundiais Militares, boxeadores com resultados expressivos em competições mundiais terão oportunidades de lutar representando a Marinha do Brasil. Música Uma nova perspectiva se criou com a prática do treinamento de alto rendimento nos centros militares para esses atletas. Vários atletas não tinham mais grandes centros de treinamento para desenvolver seus potenciais atléticos. Agora com o boxe militar, esses atletas estão tendo essa oportunidade. É uma satisfação muito grande poder representar a Marinha como Força Armada e melhor ainda representar o Brasil nos quintos Jogos Mundiais Militares. Os atletas acreditam que toda a estrutura oferecida pela Marinha para treinamento ajudará a acolher bons resultados nos Jogos Mundiais. Música É o primeiro jogo militar aqui no país onde todos os atletas estão tendo uma oportunidade única e onde todos estão tendo, graças a Deus, condição de buscar representar as Forças Armadas, em especial a Marinha e o nosso país. Música Música Música